No Mãos à Obra desta semana, eu quero muito, muito, muito fazer uma espécie de mercearia. Eu vou explicar. Está a vir aqueles louceiros? Uma cozinha contemporânea com promenores campestes. Então, normalmente há sempre aquelas peças giras e improvisadas de pôr tipo um louceiro no meio da cozinha. Eu queria muito fazer isto, só que eu não tenho espaço, não tenho fisicamente espaço. Então pensei, não, vou é fazer uma coisa gira que é uma espécie de um louceiro suspenso. É quase uma mini mercearia, vou chamar um bocadinho assim. Vai gostar no final, gosta sempre. Eu fui ao Romerlan e fui buscar umas pecinhas de madeira. Fui buscar umas costas, umas laterais, uns topos e vamos fazer uma espécie de uma caixa. Imaginem, o fundo, a parte de cima, a parte de trás. Depois pomos umas prateleirinhas, que é onde vamos pôr o pote da massa, o pote do arroz e o pote das coisas. E depois ainda vamos rematar com, dê-me aí aquele verão, que está aí, senhor Carlos. Com estes varõezinhos pretos, está a ver? Vai ficar... Para amparar, não é? Para amparar, tipo um travamento. No meio disto tudo ainda, juntei aqui um bocadinho mais e vou aproveitar e pôr um papel de parede, que imita tipo palhinha, para ficar mesmo com um ar rústico, na parte do fundo da mercearia. Depois disto tudo, o que é que é preciso fazer? Ir ao Roi Merlin e mandar cortar exatamente as tabas à medida, em contrapalcado marítimo, que foi aquilo que a Rita já fez. Ele depois quer que fique bonito à vista, não é? Que fique uma madeirizinha à vista. Exatamente. E a seguir vamos tratar do papel de parede, que a Rita falou em relação ao papel de parede. e que eu trouxe aqui. Vamos forrar todas a tal parede. Faz um efeito de palhinha. Vamos forrar o fundo só. Só o fundo é que fica forrado o papel. De seguida, o que é que nós vamos fazer? Bem, o que vamos fazer é unir estas peças todas e nós vamos unir como o quê? Como parafusos. Vamos aproveitar as costas, vamos pôr os parafusos para que não se veja de frente e lateralmente exatamente a mesma coisa e quem está de frente não vê parafusos nenhum. Não é isso que você quer? Lindo. Pronto. Mãos à obra? Mãos à obra. Bem, o parafuso tem que ser comprido, que neste caso vamos usar estes 70 para quê? Para apanhar o máximo possível da lateral, para suster toda a estrutura. Bom, já não falta tudo, vamos ao topo e depois vamos lá à base. Agora eu vou aplicar as partuleiras e vou fazer nas costas do móvel. Rita, quantas partuleiras são? São três. Três? Então vamos fazer como? Então uma ao meio e depois meio do meio. Lá vamos pôr uma ao meio do meio e uma ao meio. Que que seja, Sr. Carlos. Então a conta aqui é 75, para cá é 75. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Rita foi ao Ré Merlin e trouxe uns varões decortinados. E trouxe estes suportes. O que é que vamos fazer? Vamos aplicar os suportes, cortar o varão à medida e está feito. E aí? 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 E aí?